Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. E olha só, hoje eu quero mostrar pra você como que você consegue fazer aqueles vídeos onde fica passando, tem uma imagem de fundo, né? E aí tem uns textos passando com algum áudio, divulgando um produto aí ou algum serviço, tá? Esses vídeos, eles são criados com o Video Marketing Dominator Pro, tá? Essa semana aqui eu fiz alguns vídeos deles sobre esse programa, mostrei como você consegue ter ele, baixar, instalar e tudo mais. E também como que se faz cópias de vídeos, né, pra você utilizar. Se você perdeu algum desses vídeos aqui, vou estar deixando aqui em cima no card pra você conferir e também se você se interessar em ter o programa também, tá? Então olha só, antes de mais nada, eu vou convidar você, claro, se você tem interesse em programas, marketing digital e redes sociais, a clicar ali no botãozinho logo abaixo em se inscrever, tá? E não esquece de ativar as notificações, se você não ativa, você não recebe os vídeos porque às vezes pode passar alguma coisa despercebida aí, você pode perder algum vídeo que é bem importante, bem interessante, talvez que você gostaria assim de assistir, tá? Agora sim, pessoal, vamos lá pra tela então e eu vou mostrar pra você como criar esses vídeos aí, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal, já tô aqui na tela então pra mostrar pra vocês então como criar um vídeo aqui, aquele vídeo bem prático, simples pra você divulgar seu produto ou serviço com o Video Marketing Dominator Pro, tá? Vamos abrir o programa, esse aqui. Como eu já falei, quem quiser o programa vai estar ali no link na descrição, tá? Tem no chat, no chat não, desculpa, aqui nos cards aqui em cima tem o vídeo que fala como você ter esse programa, tá bom? Tá, abrimos o programa aqui, pessoal. Bom, deixa eu abrir ele todo aqui e vamos lá. Bom, primeiramente a gente precisa ter um fundo, tá? A gente quer um fundo, a gente vai botar um fundo aqui. Então a gente faz como? Eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá, pessoal? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é preciso, tá? A gente vem aqui no Canva, tá? Canva.com, tá? Se você precisar, digita ali Canva.com, tá aqui, ó, tá? Esse aqui é um sitezinho bem bacana. Então a gente vem aqui, ó, clica aqui pra nós... Vamos criar um fundo agora pra nós adicionar ali, tá? Eu vou fazer um vídeo divulgando um programa aqui, então. Eu vou, por exemplo, aqui criar um programinha que seja de... Que eu vou estar divulgando um programa de WhatsApp, tá? Vou divulgar o RoboWats. Bom, beleza, né? Então eu poderia pegar um fundo aqui, ó. Você pode pegar um fundo aqui, escolher aqui, ó. A cor. Um fundo de cor aqui, ó. Como você desejar, pode escolher aqui os fundos que tem, que existem. Ou você poderia vir aqui pegar nas cores alguma coisa aqui, por exemplo, assim, ó. Podemos deixar esse fundo aqui. Na verdade eu poderia vir aqui, né, fundos, né, pessoal? Nem adiantou pra nada. Poderia vir aqui no fundo e escolher um fundo aqui ou uma cor. Assim, pronto. Bom, vamos escolher esse fundo aqui pra não demorar demais. E vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em elementos. E vamos pegar aqui o WhatsApp. Uns símbolos de WhatsApp aqui. E vamos copiar e colar várias vezes aqui, ó. Porque a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer isso aqui assim, ó. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui, ó. E deixar ele mais clarinho, olha só. Vai ficar mais legal, ó. Eu poderia, na verdade, copiar e colar todos esses aqui depois de ter feito a transparência, tá? Podemos deixar até mais claro, né? Porque o que vai ter que chamar de destacar aqui é a escrita depois, tá? A gente vai perder um pouquinho de tempo aqui, mas isso aqui é interessante e importante vocês aprenderem a fazer. Senão não vai dar legal. Vamos lá. Vamos fazer rapidinho aqui agora. Fica assim, beleza? Pronto. Vamos salvar isso aqui. Vamos baixar ele. E baixou. Beleza. Já temos o fundo agora aqui salvo, pessoal. Tá? Salvamos o fundo. Agora é o seguinte. A gente vem aqui, então, ó. Imagem Black Ground aqui, ó. Aqui pra você escolher o fundo, ó. Vem aqui. E aqui tá a imagem. Ela tá sendo baixada ainda, tá? Vamos aguardar um pouquinho só. Pronto. Já apareceu aqui. Agora aqui a gente clica em cima e abrir. Pronto. Pra aparecer aqui, pessoal. Se você clicar aqui pra visualizar como fica, ó. Em preview, não vai aparecer. Por quê? Porque você tem que colocar o nome aqui, ó. Então, vou colocar o nome do vídeo aqui, ó. Vídeo. Vídeo. Divulgação. What? Pronto. Agora. Se a gente clicar aqui. Se clicar aqui, ele não vai aparecer ainda nada. Por quê? Porque tá dizendo aqui que artist first é aqui, ó. A gente tem que colocar aqui algum título. Alguma coisa escrita. Então, a gente vai colocar aqui. Você vai colocar teu texto aqui. Chegou aqui no fundo, você só dá um enter e escreve embaixo, assim, como está aqui, tá? Não pode ter espaços, assim, ó. Como eu estava fazendo, tá? Tem que deixar junto, assim, pra ele abrir aqui. Aí, aqui, eu já mostrou a prévia, tá? A prévia que eu queria mostrar pra vocês, tá? Aqui, você coloca em MP4, dá uma qualidade melhor, ó. Prévia, tá? Se eu quiser ver aqui, mostra onde que vai ser salvo esse vídeo que você está criando. Percebeu que o fundo foi aquele que a gente fez? A escrita tá em vermelho, porque tá com padrão aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse primeiro aqui. Aqui, você pode fazer o quê? Poderia deixar em negrito. Tá? Posso mudar a fonte da letra aqui, ó. Também, né? Posso deixar outra letra, se eu quiser, né? Vamos achar uma outra aqui, pra nós ver. Deixa eu ver uma outra aqui. Cadê? Aqui, essa eu gosto dessa aqui. Que essa daqui, acho que talvez vai dar mais. Vai ser legal. Tu pode aumentar o tamanho da tua escrita. Pode colocar aqui, tipo, 12, dá ok. Ó, vamos ver aqui o preview. Ó, já mudou aqui, ó. Tá? Então, ficou bom. Porque o tamanho tá pequeno, né? Então, a gente faz o quê aqui? Coloca um 48, por exemplo, dá ok. Vamos ver o preview. Ó, ficou mais legal, ó. Mas ainda o 48 ficou muito grande. Vamos colocar aqui um 36. Ok. Preview. Aí, tá legal, ó. Tá? A letra ficou vermelha. Eu acho que ficaria melhor um branco. Então, eu venho aqui, ó. Em color. E mudo a cor que eu quero. Pronto. Pode personalizar também a cor, tá? Você pode ver aqui que tem, ó. Definir cores personalizadas. Tá? Beleza? Então, eu coloquei branco. Olha aqui. Então, a gente deixou em branco. Tá? Branco, ó. Ficou bem legal. Ficou bem no meio de todos aqui. Ficou branco aqui, tá? Nós poderíamos colocar uma cor que chame mais atenção. De repente, um amarelo, assim, ó. Tá? Vamos ver aqui. Aí. Ficou até melhor, tá? Mas daí a cor é você que vai escolher. Branco, amarelo, verde, vermelho. Tá? Poderia aumentar um pouco mais essa letra aqui. Vamos botar 36. De novo. Vamos ver agora. Tá? Ficou legal assim. Então, aqui, pessoal, agora é o seguinte. A gente pode também adicionar um áudio, tá? Mas o áudio você pode, então, contratar um locutor para gravar aqui. Ele falar o que está escrito aqui. Ou você mesmo pode gravar com a sua voz. E eu vou mostrar como você faz isso agora mesmo. Então, eu vou fazer isso com o meu celular, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês. Mas vocês vão ouvir o que eu vou estar falando. E eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa qualquer. Para uma qualquer pessoa. Tá? E vocês já vão verificar como que eu vou fazer, tá? Não se preocupe. Olha, eu vou mandar para mim mesmo ali. E eu vou ler o que está escrito aqui para depois ele falar. Aqui no vídeo, tá? Então, vamos lá. Olha só. Você sabia que hoje mais de 90% das pessoas utilizam o WhatsApp como ferramenta de trabalho? E que você pode ter um robô trabalhando para você 24 horas por dia, no automático? Se você deseja hoje mesmo ter esse robô, é simples. Basta chamar aqui no WhatsApp e vamos conversar. Contato XXX. Bom, eu dei uma gaguejada aí, pessoal, um pouquinho. Mas é só para demonstrar para vocês como ficaria. Eu vou vir agora aqui no WhatsApp, pessoal. WhatsApp Web. Você abre o teu WhatsApp Web. Vou vir aqui, ó. Podem ver que tem aqui. É aqui, ó. Eu mandei para mim mesmo, tá? Eu vou clicar aqui. Eu vou baixar esse áudio. Tá? Vou baixar esse áudio aqui. Beleza. Vou colocar... Vou deixar o áudio ali. Esse áudio, pessoal, ele tem que estar em MP3, tá? Eu vou ver se eu consigo já pegar ele aqui. Aqui você pode deixar sem áudio. Aqui você pode escolher com áudio. Ou usar só texto, né? Conforme está ali. Então, se eu colocar aqui, vou procurar o áudio agora. E vamos ver se ele vai aparecer aqui. Não, ele não está aparecendo porque ele não está em MP3, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Salvar ele em MP3. E o que... Como que eu vou fazer ele? Bom, aí, pessoal, você vai ter que procurar algum programa que faça conversão do teu áudio que você enviou. Tá? Aqui vamos deixar em MP4, tá? Faça a conversão do teu... Do teu... No caso, assim, aqui o teu áudio, tá? Você tem que procurar... Agora, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Já para mostrar para vocês, ó. Conversor. Conversor de áudio. Vem, a nossa de áudio. Aqui, ó. Tá difícil. Aqui, ó. Converte sons em MP3, Wave e tal, tal. Então, você pode colocar o teu áudio ali, tá? Aqui, você pode escolher um desses aqui para você converter. Você vai converter o teu áudio, tá? Que está no formato aqui, ó. Que vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ele baixou aqui nos downloads. Olha que está aqui. Ele está no formato... É... Ou um GG. Que nem sei o que é, tá? Isso eu não sei nem o que é. Mas a gente precisa estar com ele em MP3. Ah, então, olha só. Vamos minimizar aqui. Eu vou abrir o Filmora. Que eu, na verdade, já estou com ele aberto. Eu vou clicar aqui para abrir o programa, tá? Porque eu estou gravando a tela com o Filmora, tá? Então, eu venho aqui. Carego ele aqui. Jogo ele aqui, ó. Tá? Deixa ele carregar. Essa partezinha aqui, ó. Eu corto, tá? Que não tem fala nenhuma. Eu estou utilizando o Filmora, tá? Então, assim, se você quiser também ter o Filmora, aqui no meu canal tem um vídeo sobre isso também, tá? Bom, e aí, só clico aqui em salvar. Em exportar, desculpa. E dou um nome, né? Vídeo divulgação. E eu posso... E eu coloco aqui MP3, tá? E vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Exportar. Já foi, fechou. Tá? Vou minimizar aqui. Deixa eu ver aqui se está aqui. Eu tenho que trazer ele para cá agora. Então, o que eu faço? Eu venho aqui. Vou buscar ele, tá? Tá? Tá, pessoal, olha só. Tá aqui ele já aqui, ó. Podem ver aqui, arquivo MP3, tá? Aqui, ó. É aquele que a gente baixou, tá? E esse aqui, arquivo MP3, tá? Então, vamos minimizar. Vamos abrir o programa de novo aqui. Vamos vir em áudio. Áudiofile, que é aqui que a gente vai pegar o nosso arquivo. Não mexe aqui nos segundos. Browse para procurar ele. Aqui, ó. Áudio divulgação. Tá? É esse aqui que a gente salvou, ó. MP3. Abrir. Tá aberto aqui e OK. Beleza, pessoal. A princípio, o vídeo é esse. O vídeo está aqui. Está com o texto, com o fundo, com o áudio, tá? E o que a gente faz agora? Então, a gente simplesmente clica aqui em criar vídeo. Create vídeo, tá? Então, vamos clicar aqui para criar o vídeo agora. Muito bem. Ele já terminou. É bem rapidinho, tá? É bem rápido mesmo. Vamos minimizar. E olha só. Para lembrar aqui, ó, pessoal. Ele está salvo aqui, ó. Na unidade C, User Documentos, tá? Então, vamos lá. Vamos procurar a unidade aqui, ó. Ele está em Documentos, tá? O nome aqui, ó. Video Market Dominator Videos. Então, ele está aqui dentro. Está aqui, ó. Então, a gente clica para abrir. Você sabia que hoje mais de 90% das pessoas utilizam o WhatsApp como ferramenta de trabalho? E que você pode ter um robô trabalhando para você 24 horas por dia, no automático? Se você deseja... Muito bem, pessoal. Pode ver que rodou, tá? O vídeo, tá? Rodou o vídeo. É assim mesmo que funciona. Tá? Então, é dessa forma que tu vai fazer. Claro que aqui só fiz uma demonstração, tá? Nada programado, texto. Não coloquei vírgula, não coloquei acento, não coloquei nada. Se percebeu? Só para demonstrar como fazer. Você que vai usar a tua criatividade agora aí para criar um fundo bacana, uma letra legal, tá? E um texto bem legal, bem... Todo formado, bem bonitinho, com uma cópia bem bacana aí que você pode chamar bem mais a atenção do teu cliente. Então, aqui foi só uma ideia para que você, em cima disso, crie da forma que você desejar da forma que você quiser, tá? Então, foi dessa forma aí que eu quis mostrar para você. Observe aqui que você tem que ter... Observe o vídeo bem... Bem legal aí que você vai conseguir fazer uns vídeos bem bacanas. E tem muitas pessoas hoje utilizando em páginas de vendas, em divulgações aí de produtos e serviços, utilizando vídeos dessa forma aqui, tá? Uma observação. Aqui no fundo, a gente poderia até baixar, pegar até um videozinho, tá? Você podia até colocar um videozinho de imagem de fundo e colocar um texto por cima, tá? Então, é bem bacana e o importante é você mexer, utilizar aqui nas ferramentas para que você consiga fazer mais coisas. Esse programa aqui faz também a duplicação de vídeos, tá? Tem... Bom, tem vários vídeos aqui que eu vou deixar no card para vocês visualizar. Então, o vídeo de hoje era isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenha entendido que é o mais principal também, né? E, claro, se você gostou, deixa o like para fortificar aí, deixar mais forte o canal e nós crescermos cada vez mais, tá bom? Logo mais eu vou trazer outros vídeos interessantes de programas ou assuntos de marketing digital, tudo que ajuda você e sua empresa a crescer, aumentando suas vendas, tá bom? Então, eu volto logo mais com outro vídeo. Ah, antes de eu sair de cena, deixa eu te convidar para você passar, descer um pouco abaixo e ver os outros vídeos que tem abaixo aqui na descrição do vídeo. Também tem meu site que você pode conferir outros programas e vídeos lá dentro também que talvez faça sentido para você e você vai gostar de ver, tá? Então tá, agora sim eu vou e logo mais eu volto com outros vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho